Música Isto deve ser ideia de uma servidora, não é? Mas não faço ideia. Neste momento eu não estou à corrente do que é a rede 5G. Quando eu penso nisso penso tipo nos dados móveis. Temos o 4G e depois tipo o 5G, não é? Ah, sim, sim, é para dados móveis e assim a internet. Isso de telefones destes modernos, só daqueles mesmos antigos ainda. Será a chegada de uma nova geração? Nova geração tecnológica? Uma revolução se calhar nessa área? Olha, nomeadamente a minha área no turismo, pode facilitar a via velocidade. Para quem usa as tecnologias e precisa delas faz sentido conseguirem resultados mais rápidos. Sendo universitário às vezes preciso passar a fazer download de livros e é bom para passar muita informação. O mundo informático é um mundo que está a avançar e que faz a diferença em todas as cidades. Se uma cidade evolui de um estágio menor para um estágio maior, seja a que nível for, será bom. Pronto, próxima pergunta. Um teclado? Um tec... Blá, 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 uísque as saquetas, não faço ideia. Eu saí dessa disciplina mesmo por isso, porque eu não percebo muito desta área. Um laboratório de teclados, eventualmente, não sei. Um laboratório de tecnologia. Laboratórios de tecnologia. Eu sei um bocadinho, mas só o Steam é que não estou a ver o que é. Steam, para mim, é um sítio onde comprou jogos. Arte, tecnologia, ciências, matemáticas e engenharia. Sou a base do nosso desenvolvimento como sociedade. Deve de ser algum conjunto de pessoas que se vai organizar com algum objetivo. Bem, estamos a ver alguns pilares básicos da nossa sociedade. Por isso, misturando-os todos juntos e, neste caso, melhorando os seus aspectos, pode ser muito importante para o futuro. Pode, se for bem explorado, trazer benefícios para a população. O vapor é para todos. É essa a analogia melhor. É assim que fica. Não sei, pode ser para imensas coisas, para uma rede de transportes, por exemplo. Dão uma melhor qualidade de vida. As pessoas ficam mais bem observadas, sobretudo, não é? A recolha desses dados deve ser utilizada para aquilo que é o bem comum. Acho que nós devemos ter conhecimento do que se está a passar à nossa volta, na nossa cidade. Poderá haver dados que sejam interessantes, mais a nível, sei lá, turístico, perceberem quantas pessoas visitam a cidade, esse tipo de coisas terá interesse para haver. Desde que não interfira na privacidade das pessoas, podem fazer o que quiserem. O objetivo é melhorar, não é? Dessas áreas do ambiente e tudo, talvez numa área de controle e de estudo disso. Se está a recolher essas coisas, dá para controlá-las. Ou é adaptar medidas para as controlá-las. Seja uma coisa que, de facto, vá funcionar. Todo o conhecimento de dados em determinado assunto, em determinado tema, contribui para se atuar sobre esses fatores que sejam negativos ou positivos. Deu? Para entender? Obrigado. 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 Obrigado.